E aí galera, isso aí de Taman e Poké Auto 10, eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trajo aqui pra vocês o React do Rap dos Vilões. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição pra você ver o vídeo ser o meu React aqui, né? Então já deixa aqui o like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, play! Mixing Master Iron Master Muito bom o canal do Iron Master, é doido, letra e papiros da barata como sempre, né? É tão mau e a leve Guitarra Silvério Simeone E vamos lá, né? O Dark Zone, né? E um trick zone aí, tá lá? Acho que várias vezes, né? Bom vídeo Tá bom Tá bom, foi muito bacana Vamos evolutivas Ah, as batatas fritas Fogo tão frio que queima Friado, supremo É, óbvio, deve ser ali, supremo, faz sentido E ela acaba aqui Mesmo que eu suje as mãos Mentremi, sou velha Fui, mentas, mata aí E não passa de maturo com um grande fato Pois conquista esse relógio Escai, escai Ele não é meu inimigo, só um obstáculo Me entregue logo o homem de Deus Sim, aplica Oh, o vlog dizendo que existe o meu nome preferido de bailar Mas isso que gosta de subir Agora sim Tinha medo do escuro Muita de vocês tem uma desrisca na sua infância Eu não tenho fã Ah, a mesma frase lá do rap do clássico E ela acaba aqui Mesmo que eu suje as mãos Me treme, sol vai cair Quem não passa de maturo com um grande fardo Vamos conquistar esse relógio Ficou muito bom, mas não é sério Vigate Rostador de dez mundos Não vai conseguir não Não vai conseguir não Vamos ter que se não vai deixar Não pode pedir então agora me escute Faça o que eu quero Nesse multiverso O som dele tem sua espada de azimuth Não vou voltar atrás Não vou voltar atrás Pois todo esse universo está sobre meus pés Não vim pra vir o gás Eu diria que esse eu vim para Ben 10 O louco O álbito era o macho Lógico né Ele sempre faz o Ben 10 O álbito O álbito E esse doido aí é o Will Gatsons e o Fred aí, esse doido Cheatsan também ficou muito top do Assance que eles usaram Omni Rap Bom então é isso né galera, o vídeo vai ser mais curtinho mesmo que o Rap é só 4 minutos Mas o que eu tenho a comentar sobre esse Rap é porque eu gostei muito né Ficou bem Darkzão aqui né, o bicho que eles colocaram E os caras, é só os caras que querem pegar o Omnitrix Mas assim, eu sei que no clássico praticamente todo mundo queria pegar o Omnitrix Até encantei naqueles outros lados né, queria pegar o Omnitrix E eu gostei cara, eu gostei bastante aí Principalmente da parte do Zizker, porque assim, é porque o Zizker, não tem como não cara Ele é meu vilão preferido aí, o cara é macabruzão todo Eu gostei que eles colocaram ali a parte do Rap lá do Fantasmaco Porque faz sentido né, o Fantasmaco, ele é um Iron Fublau e tal né Aquelas coisas que eu expliquei nesse vídeo aqui né E tudo isso por causa da parcela dos Zizker que torna ele a LeonWetton 100% Então cara, é genial, ficou genial esse Rap aí, parabéns galerinha aí do Iron Machine E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Aí, eu já estou vendo os comentários, Daniel, cadê a camisa azul? Eu já estou vendo os comentários, Daniel, cadê a camisa azul?